Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Victor Leite, sou um dos anos da New Old Man Como você tá aí cansado de saber E esse é o nosso canal, cara Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de Touka e como usá-las, cara Bora lá! Hoje a Touka é um acessório aí que tá crescendo bastante E como próprio nome diz, cara, ele já é um acessório Não é uma parada que você só usa de frio Realmente é um dos seus Artifícios aí pra deixar seu estilo aí um pouco melhor Um pouco mais de atitude, cara E também precisa estar muito frio pra você usar uma Touka Assim como, por exemplo, Você pode usar uma blusa aí de noite Ou uma jaqueta legal de couro Ou uma jaqueta jeans pra sair, por exemplo Você também pode aí compor com uma Touka bem legal, cara A gente vai começar a falar aí sobre todos os estilos E aí mais ou menos em que estilos de Touka Que você consegue usar, em qual tipo de roupa e tudo mais Mas antes que a gente comece a entrar no assunto aí A fundo, já peço pra vocês que se inscrevam No nosso canal, curtam o vídeo E ative ali o sininho pra sempre chegar no nosso site Sabendo, cara E também não esquece de acessar no site Pra ver as melhores produtos mais comuns do mercado E também acessar aí nossas redes sociais Tanto as minhas quando der a empresa, beleza? Vai lá pro vídeo Pessoal, antes de começar a falar aí Sobre cada tipo de Touka em específico Vamos pra algumas informações Alguns pontos interessantes aí Que vale a pena a gente ressaltar sobre as Toukas, cara O número deles é o material Obviamente ele é feito aí de lã, de tricô Esses materiais um pouco mais grossos aí Que é mais voltado pro frio Mas também existem alguns materiais Também de lã mesmo Só que um pouquinho mais fino Um pouquinho mais maleável E menos quente Outra coisa bem legal É só em relação às cores Quase sempre aí eu indico pra vocês Que comprem Toukas com cores mais neutras Então preto, bege, um vinho, um azul marinho São cores bem legais E por exemplo, se você tiver uma Touka dessa Você consegue compor aí com vários estilos Rapaziada, outro ponto bem legal aí É sobre uma dica assim geral de combinação com uma Touka Como eu falei, não é necessário mais que você Que seja muito frio pra você usar uma Touka e compor seu estilo com ela Mas ainda assim é interessante que quando você for usar uma Touka Você esteja com uma composição de por exemplo Uma calça e alguma peça de sobreposição Então uma jaqueta, uma blusa, uma camisa de mão comprida Alguma coisa que denote uma coisa um pouco mais voltada pro frio É claro, existem algumas exceções Por exemplo, o streetwear O estilo streetwear A galera usa bastante aí Bermudas de moletom mesmo Mais largas e coloca uma Touka pra compor Então em alguns aí Estilos ou em alguns casos mais específicos Você pode sim usar aí Touka com uma bermuda Ou com uma camisa por exemplo Mas normalmente numa linha geral Melhor que você use aí com uma calça Com alguma peça de sobreposição Com uma jaqueta e uma blusa mesmo E uma última dica bem legal aí pra vocês É de uma dica mais geral É sobre como utilizar uma regra de utilização da Touka Existem aí várias variações De você usar ela mais pra cima no cabelo Mostrando o cabelo Usar ela um pouquinho mais fechada Não mostrando o cabelo Mas numa linha geral Quase sempre é legal Que você use a Touka Cobrindo um pouco da sua orelha Nem cobrindo tudo Que não fica tão legal pra compor Também nem com ela 100% amostra Então você usar ali quase sempre Na metade da sua orelha Independente se você vai usar ela um pouco mais pra cima De onze no cabelo Ou um pouquinho mais fechada Sem mostrar nada É legal que você faça assim dessa forma Então vamos começar a falar Sobre os estilos de Touka O primeiro é o basicão A famosa tradicional Que é aquela Touka Que ela é mais arredondada E ela não tem nenhuma sobra na parte de trás Ela cai certinho na sua cabeça E aí tem algumas variações Uma é ela não tem nenhuma dobra Então ela fica mais certinha E outra ela é um pouco mais comprida Mas pra você fazer uma dobra Um pouquinho mais larga Na sua cabeça Cara Essa é a tradicional E você consegue usar aí com qualquer estilo Tem gente que acaba usando Às vezes Ela um pouquinho mais pra cima Pra mostrar o cabelo Mas essa não é muito feita pra isso Existem algumas variaçõezinhas Que você consegue fazer Mas de uma linha geral É melhor que você usar a normal Sem mostrar o seu cabelo Cara E aí como eu disse Pode ser mais simples Que é um estilo mais tradicional Você consegue compor com qualquer estilo Então desde um estilo mais moderno Pro estilo mais streetwear E até com um estilo talvez Se você quiser usar com um terno Mais formal Assim com uma roupa mais social Você também consegue usar em dias mais de frio É... Pra galera do streetwear Eles usam mais esse estilo Que eu falei Que não tem a dobra Que ela já vem direto Direto É... Sem nenhuma dobra Fica mais legalzinho Pra galera do streetwear Esquetistas usam bastante, cara Cara, o segundo que a gente vai falar É uma variação Desse estilo mais tradicional Ele não tem um nome específico Mas quase sempre É aquele que tem um pompomzinho aqui Né... Uma bolinha de algum material Na parte de cima Então ele é bem parecido Com aquele tradicional Mais arredondado Só que aqui naquela Terminação da costura Que fica em cima da cabeça Tem um pompomzinho ali, cara É... Esse estilo é um estilo mais específico É... A galera do streetwear Usa bastante também, cara É... Eles gostam bastante desse... Desse tipo Fica bem legal Você compor, por exemplo Com uma camisa um pouco mais larga Jogar Essa touca fica bem interessante, cara Esse eu já não recomendo, por exemplo Num estilo um pouco mais formal Que se for usar pro trabalho Ou algo do tipo E também pro estilo mais fácil Não fica tão legal Acho que fica mais específico aí Pro estilo streetwear E pra alguns outros Um pouco mais despojados O terceiro tipo É o chamado Oversized Ou Beans, cara É... Esse é o estilo Que tá mais bombando Tá mais famoso Tá mais em alta aí Que são aqueles tipos Que são um pouco mais compridos Que são feitos pra você realmente usar aí Com... Com... Com uma sobra aí Na parte de trás da cabeça E aí dá umas dobrinhas Na sua cabeça E fica um... Um... Um pouquinho mais comprida, né? Ela é bem legal Também tem algumas variações De, por exemplo Se é aquele material um pouquinho mais grosso Ou um materialzinho um pouco mais fino E também aí nesse caso Você tem as variações De poder usar ele Tanto mais aqui na sua testa Sem mostrar o cabelo Quanto você mostrando um pouquinho Do cabelo Deixando um pouquinho mais pra cima, cara É esse estilo de deixar o cabelo Um pouco mais à mostra Nessa touca é muito recomendada É... Fica bem legal É... Pra você fazer É... E também nesse caso Você consegue fazer com vários estilos Mas o estilo principal Que você consegue usar ele É o estilo moderno, cara Você consegue fazer muitas variações com isso É... Usando jaquetas de couro Jaquetas jeans É... Você usar, por exemplo Também botas Combina bastante Fica bem legal, cara Ela também pode ser usada aí Em um estilo mais formal E tudo mais Então eu recomendo muito Pro estilo mais streetwear A última touca aí É uma touca que, cara Tá crescendo bastante Tá ficando bem famosa Que é a touca pescador, cara Ela faz parte aí De um estilo aí De uma nova tendência Que tá... Que tá cada vez mais famosa Que é a tendência Navy, cara É um tipo de estilo Um tipo de roupa Que chama Navy É bem legal Normalmente ele é composto aí Com camisas mais listradas Fica bem legal Mas a gente vai falar disso Em um outro vídeo É... Esse tipo de touca Ela é uma touca que... Ela é um pouquinho mais curta Então ela é feita Pra ficar só mesmo Na parte de cima da cabeça Tem uma dobra Um pouquinho mais fina Do que aquela tradicional Só tipo uns dois dedos E ela... E essa sim é feita Pra você usar acima da orelha Então ela pega só Esse comecinho mesmo Da cabeça Ela é bem legal Ela é usada Pra dois tipos basicamente Um pra seguir essa linha mesmo Que eu falei Dessa nova tendência Que é a tendência Navy Usadas aí com camisas mais listradas E tal No estilo... É... Moderno mais clássico E o outro A variação dela É usar para o streetwear Mas não aquele streetwear Skatista e tudo mais É aquele um pouco mais urbano Com aquelas botas mais largas É... Mais rappers Assim, sabe? A galera usa bastante Principalmente a galera Lá da Green Dos Estados Unidos Cantores de Rap Cantores Pop Usam bastante, cara Rapaziada Foi isso Então eu tenho gostado do vídeo aí Pra dar várias dicas bem legais Sobre toucas Sobre como usar Variações Dicas gerais Pra ter tirado algumas dúvidas de vocês Se não ficou alguma dúvida Se tem algum comentário Se tem alguma touca aí Que eu não falei Que você conhece Pode colocar aí embaixo no YouTube Que a gente vai comentar Vai conversar todo mundo aí Vamos trocar uma ideia Com a galera Não esquece também de seguir Nas redes sociais Essa é a nossa site Tem vários produtos muito legais Que vai já cobrar teu estilo, cara Tem produtos pra cabelo Pra barba Tem acessórios Tem meias também Tem muita coisa bem legal Como eu vim falando em todos os vídeos A gente tá presente nas plataformas de podcast, cara Então no Spotify No Deezer No Google Todo vídeo que a gente grava aqui Vai em formato de áudio pra lá Se você não tiver muito tempo pra assistir E a gente quiser ouvir Na sua correria do dia a dia Só acessar lá Procurar no Old Man Que você vai achar a gente Beleza? Foi isso Espero que tenham gostado Valeu! Tchau!